Ei, tu aí, o que que te vem à mente quando falas-se de África? O que me vem à mente é verso da humanidade, cultura rasta, o safari, é, africado sul. Mas é só isso que tu pensas da África? Sinceramente, o que me vem à cabeça é fome, guerras, indígenas, escassez de água, um deserto, selva, pobreza no geral. Se você pensa desse jeito, deixe-me mostrar o que você não sabe sobre África. Amém. Amém.